Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer sonho de padaria com recheio de creme. Já adianto pra vocês que essa receita é fácil e esse sonho fica incrivelmente fofinho e o creme fica incrivelmente cremosinho. A receita é fácil, então bora pra receita de hoje. Bom, eu vou começar colocando uma xícara de leite morno. Esse leite tem que estar morninho, tá? E vou colocar um sachêzinho de fermento para pães, meia xícara de óleo, dou uma misturadinha, vou colocar três colheres de açúcar e dois ovos. Agora a gente mexe tudo e mexe bastante pra não ficar com cheirinho de ovo e pra diluir o fermento. Agora eu vou colocar farinha de trigo. São quatro xícaras de farinha de trigo, só que eu vou colocando aos poucos, porque a última xícara eu não coloco ela por completo. Então você vai pôr e vai mexer, vai colocar e vai mexer. E aí você vai vendo a necessidade da sua massa, que às vezes a massa pode ficar mais úmida, às vezes ela pode estar mais seca. Então eu gosto de ir fazendo aos poucos, tá? Principalmente a última xícara. Eu coloco bem aos poucos, porque daí eu vou sentindo a necessidade da massa. Porque se a gente colocar farinha demais, essa massa fica dura. E eu quero essa massa bem levinha, bem molinha. Então, eu coloco quase quatro xícaras. Quatro xícaras menos umas duas colheres, assim. E aí eu vou sovando. Não precisa sovar muito, é só para incorporar a farinha com a massa, tá? Não sova muito não, é só incorpora mesmo. E essa massa não fica totalmente seca, ela fica assim, meio pegajosinha. Depois de incorporar tudo, a gente deixa essa massa crescendo por 40 minutos. Agora eu vou fazer o creminho do nosso sonho. E para ele, eu vou usar uma xícara e meia de leite. Esse creminho é maravilhoso. Vou acrescentar três colheres de sopa de amido. E aí eu dou sempre uma mexidinha, assim, para diluir o amido, para na hora de cozinhar o amido não empelotar. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Vocês podem ver que é uma colher bem generosa. E também uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Agora eu vou levar para o fogo. Eu gosto de deixar em fogo alto até derreter toda a manteiga. Então eu levo para o fogo alto até derreter toda a manteiga. E quando começar a engrossar, eu diminuo o fogo. E é importante você mexer sem parar nessa hora. Continua mexendo aí, minha amiga. Quando você vê que está bem grosso e está, assim, soltando do fundo da panela, quando você passa a espátula, o fuê ou a colher, você consegue ver o fundo da panela? Então, esse é o ponto do nosso creminho. E aí é só despejar todo o creminho em um refratário. E levar para a geladeira para esfriar. Porque a gente precisa desse creminho bem durinho e bem geladinho. Bom, olha a nossa massa, o tamanho que ficou. Olha o quanto ela cresceu. Então a gente vai montar agora os sonhos. Estou polvilhando farinha na minha bancada. E aí vocês podem ver como essa massa está leve. Olha a fofura dessa massa. E vocês também conseguem ver que ela ficou grudadinha, assim, um pouquinho na lateral da minha vasilha. Porque ela está bem úmida mesmo. E aí, gente, eu vou fazer, tipo, um rolinho com ela. Se você ver que está grudando na bancada, você pode polvilhar mais farinha, tá? Porque essa massa realmente é bem úmida, bem leve. E aí eu faço, tipo, um rolinho, assim. E corto. E tenta cortar todos do mesmo tamanho. Vocês sabem que eu não sou muito boa de simetria. Mas tenta aí cortar quase todos do mesmo tamanho, tá bom? E agora a gente vai fazer as bolinhas, né? Tem que ficar redondinho. Tem que ficar bem uniforme. A parte de cima, principalmente, precisa ficar bem lisinha para o nosso sonho ficar bonito. Então você vai alisando aí da melhor forma possível. Deixando o mais lisinho possível. O mais, assim, bonitinho possível. Essa parte exige um pouquinho de delicadeza, um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente tem que realmente deixar eles bem bonitinhos para na hora de fritar eles ficarem com essa parte aí bem lisinha, as bolinhas bem lisinhas. Então vai fazendo aí e vai arrumando eles até eles ficarem todos bem bonitinhos, tá? Depois que você abrir todos, você vai deixar crescer por mais 40 minutos. Então cobre com um paninho e deixa crescer por mais 40 minutos para depois fritar. Passados os 40 minutos, eu vou fritar em óleo bem quente. Eu gosto de usar essa panelinha bem pequenininha para fritar porque fica bem certinho. Então frita em óleo bem quente, tendo cuidado sempre de fritar dos dois lados, tá? Até ficar bem moreninho o nosso sonho. Agora a gente vai fazer o recheio. Na verdade o recheio está pronto, mas eu gosto de dar uma mexida nele assim, porque olha como ele fica bem firme. E aí eu gosto de dar uma mexida, uma destruída nele para ele ficar mais cremoso, só que continuar firme, entendeu? Para não ficar parecendo uma gelatina no meio do sonho. E também eu vou colocar sacos de confeitar porque eu acho que facilita a vida na hora de rechear. Mas se você não tiver saco de confeitar, não tem problema nenhum. Eu só gosto de usar porque eu acho mais prático e eu consigo dosar melhor a quantidade de recheio. Gente, olha só a lindeza que ficou o meu sonho. Ele fica bem bonitinho. E aí a gente só vai abrir agora e rechear não tem segredo nenhum. Vocês podem ver que ele fica bem moreninho porque ele precisa fritar por completo, principalmente o meio. Então eu deixo bastante tempo ele fritando, tá? E eu também espero ele dar uma esfriadinha para rechear, para não amolecer o recheio. E aí não economizem no recheio. Coloca bastante recheio porque eu quero recheio em todo esse sonho. Depois que eu coloco o recheio, eu fecho ele assim, ó. E eu vou dar o acabamento com o dedo. A gente passa o dedinho para ajeitar a lateral para ficar bonitinho, tá? Isso daí é um acabamento mesmo do sonho para ficar bonitinho. Olha como fica lindo esse sonho. Sério, tá muito bom. E aí depois que eu fizer isso em todos, no total deram 10 sonhos, tá? E aí eu coloquei alguns aqui para vocês verem. E agora eu vou finalizar com açúcar de confeiteiro porque sonho precisa de açúcar de confeiteiro. Sem falar que fica lindo, né? Olhem só a lindeza e a fofura que ficam esses sonhos. Vocês precisam fazer essa receita, gente. Bom, meus amores! Essa foi a receita de hoje. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Vocês viram como foi super fácil e como os meus sonhos ficam lindos. Sério, eu fiquei apaixonada por esses sonhos. E se vocês fizerem essa receita, conta para mim aqui embaixo nos comentários. E caso vocês tirem alguma fotinha e postem lá no Instagram, me marca para eu ver a fotinha de vocês porque eu vou amar muito. Sério, eu vou ficar muito feliz. Gente, nós também temos um Instagram só com receitinhas, que é esse Instagram aqui. Algumas são as receitas que eu gravo para vocês, mas tem muita receita que eu nem gravei e acabei postando lá para vocês. Então, acessem aqui o nosso Instagram. Quero dizer para vocês também que esse aqui é o meu Instagram pessoal, digamos assim. Está rolando um sorteio incrível, super lindo para vocês aqui no meu Instagram. Então, corre lá me seguir no Instagram, nos dois, e fazer parte do sorteio também. Combinado? Vou esperar vocês por aqui. E é isso. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inscreva-se para fazer parte da nossa família, para eu poder ver o seu roxinho e saber quem você é. Tá bom? Hoje eu estou muito do joinha, né? Mas é isso, gente. Até o cachorro concordou que eu estou muito do joinha. Misericórdia. Mas, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu amo muito vocês. Beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau!